Como seria pra você um mundo sem internet? Um mundo sem internet seria um mundo bem menos conectado. Esquisito. Seria nada. Internet, hoje em dia, é a base da comunicação. Imagine se você vai se comunicar com uma pessoa que a pessoa tá no outro lado do mundo e você quer se comunicar diariamente com ela. É como se eu perdesse meu trabalho e perdesse metade das coisas que eu tenho. Então, perder meu conhecimento, né? A comunicação entre as pessoas melhoraria. Mais conversa, assim, olho no olho. As coisas eram... Acho que as coisas eram mais românticas também, assim, se não dava uma carta. A gente praticamente estaria vivendo, sei lá, no mundo das cavernas século XXI. Hoje em dia as pessoas ficam tão ligadas na internet e esquecem das relações pessoais. O mundo sem internet pra mim é a mesma coisa que banheiro sem papel gênico. Não existe. Não consigo entender como as pessoas viviam sem isso há 20, 30 anos atrás. Eu não consigo imaginar como seria fazer jornalismo 40 anos atrás. Eu vivo online, então, infelizmente, é meio complicado viver o mundo sem internet. Cortar os meus pulsos, não sei, ia ficar muito deprimido. Seria não conseguir viver. Eu vivo online, assim, e f E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho